Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermatic. Estou trazendo mais uma questão para vocês que poderia cair em vários locais, profimais, concursos de professores, escolas militares, poderia cair em diversos concursos. Não é uma questão difícil, nada demais, mas é uma boa questão. Agora, antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento. Estou recebendo muita assinatura de professores, pessoas já formadas, professores de matemática. Eu fico muito feliz com isso, porque de coração, isso é uma oportunidade de dividirmos experiência. Então, eu fico muito contente com isso, certo? E a outra é que eu queria fazer uma pergunta a você. O seu colega, o seu amigo, conhece o canal Intermatic? Eu tenho certeza que ele não conhece o canal Intermatic. Ainda não chegou até ele esse canal, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho de qualidade. Não é para competir com ninguém, não é para ser melhor de ninguém, nós insistimos nessa tecla. Agora, nós estamos fazendo um trabalho de qualidade, melhorando a cada dia, sensivelmente. E eu falei para vocês, esse mês eu quero bater 8 mil inscritos. Tenho a meta de 8 mil inscritos esse mês. Acho que vai ser tranquilo, com você me ajudando. Faltam só 45 pessoas e eu acho que isso, vocês me ajudando, eu chego lá, tranquilo. Mas vamos lá, vamos ao problema. Ele fala o seguinte, acho o valor real de 1 mais x, mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a 2015, se x3 mais x ao quadrado, mais x mais 1, foi igual a zero. Olha, então isso aqui é minha mússula. Isso é minha mússula. Por quê? Se acontece isso aqui, ele quer o valor daquilo lá. 1 mais x, mais x2, mais x3, mais x 2015. Agora eu preciso saber quem é esse x, tá? Repara, eu vou fatorar essa expressão. Eu vou grupar esses dois termos e vou grupar esses dois termos. Nos dois primeiros termos, é tranquilo, porque eu posso colocar o x elevado a 2 em evidência. Aqui você tem x, aqui você tem x. Elevado a 3, elevado a 2. Colocando o menor expoente de evidência, 2. Então vai ficar x mais 1. Bom, aqui, na verdade, eu não tenho termo em comum, né? Mas eu posso destacar o 1, x mais 1. Repara, gente, eu não fatorei a minha expressão. Fatorar é transformar em forma de produto. Ali eu tenho um sinal de mais. Então eu não fatorei ainda. Mas não tem problema. Se eu colocar o x mais 1 em evidência, Aí sim, x ao quadrado vezes x mais 1, dividido por x mais 1, dá x ao quadrado. Mais 1 que multiplica x mais 1, dividido por x mais 1, vai dar 1. Igual a 0. Para que esse produto seja 0, Nós vamos ter que criar um dos fatores, pelo menos, sendo 0. x mais 1 igual a 0, vai implicar que o nosso x seja menos 1. Perfeito? Muito bem. x ao quadrado mais 1 igual a 0, isso implica que x não pertence aos reais. Porque você vai ter raiz quadrada de menos 1. Logo, o valor de x é menos 1. Se o valor de x é menos 1, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter 1 mais menos 1 mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao cubo mais menos 1 à quarta mais menos 1 à quinta mais 1. Antes do x elevado a 2015, eu tenho x elevado a 2014. Então, menos 1 elevado a 2014 mais menos 1 elevado a 2015. repara aqui, do 0, porque aqui é 1 elevado a 0, é x elevado a 0. Do 0 até o 2015, eu tenho 2016. 2016 dividido por 2, vai dar 1.008. 1.008. Então, 1.008 duplas. Mas a cada dupla dessa, a gente constata que um é 1, o outro é menos 1. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Então, é claro que essa expressão, a resposta é 0. Pessoal, se você gostou, deixa lá a sua curtida, faça os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, e lembre-se, compartilhe os nossos vídeos, ajude a nós a atingirmos a nossa meta, que é simples, aumenta simples, chegar a 8.000 inscritos até o final desse mês. Bom, um abraço, até a próxima.